Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Secretário, a dupla inferioridade da ilha de Porto Santo exige que o aeroporto daquela ilha esteja operacional 24 horas. As razões são tantas que não vou agora aqui enumerá-las. Sr. Secretário, o que corre no Porto Santo e com muita insistência e que é mais uma preocupação para aquela ilha é que na transferência da concessão dos aeroportos da Madeira para a empresa vincedora, o aeroporto de Porto Santo passará a funcionar apenas entre as 7 e as 23 horas, com despedimento pessoal. Corre também a notícia que a TAP poderá deixar de voar para o Porto Santo e que a SATA também poderá reduzir o número de voos, ficando apenas com o voo diário. Para a economia do Porto Santo é mais uma machadada é regressar aos anos 60. O apelo que o Partido Socialista deixa ao Governo é que V. Exª assuma uma prioridade para aquela ilha a manutenção da situação existente, quer da operacionalidade do Porto Santo, quer da continuidade das já referidas transportadoras aéreas mantendo os planos de voo, pelo menos como tem vindo a acontecer. Há mais um pormenor que não é de menor importância para o Porto Santo, pois são as evacuações aéreas que são feitas pela fronteira e que carecem garantias de segurança de dia e de noite.